Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 26 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com o algoritmo de chave pública Diffie-Hellman, já estudamos ele no vídeo anterior. Agora vamos fazer uma prática com a ferramenta OpenSSL e compreender aí como que pode ser utilizado esse algoritmo. Tenho aqui uma topologia pronta em que eu tenho Alice e Bob para se comunicar. Eu vou fazer uma ilustração aqui, colocar o problema e vamos ver aí como que a gente pode implementar e utilizar o algoritmo de chave. Vou utilizar o OpenBoard aqui para a ilustração. Vamos imaginar o seguinte desenho. Aqui à esquerda eu tenho Alice, usando o computador dela para transmitir mensagens. E aqui à direita eu tenho Bob. Nesse desenho nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma mensagem. Vamos escrever uma mensagem. .txt de Alice para Bob. Só que essa mensagem é confidencial. Ninguém pode saber. Como que Alice fará para enviar uma mensagem confidencial para Bob, sendo que eles não têm uma chave simétrica, eles não combinaram previamente como criptografar as mensagens e descriptografar na outra ponta. Então, como eles não têm uma chave simétrica, eles podem fazer o seguinte. Eles podem utilizar ali na comunicação o algoritmo de Fihelman, que vai gerar uma chave simétrica comum para os dois de maneira secreta. Como que podemos fazer isso? Então, vamos verificar aqui. Já os comandinhos de Fihelman, só vou anotar aqui. Então, nós temos Alice aqui. Ela vai ter a mensagem .txt. Essa mensagem é confidencial. Então, vamos lá, vamos fazer a mensagem. Então, nano, mensagem .txt. Oi, Bob. Esta mensagem confidencial. Super secreta. Assina Alice. Então, Alice quer mandar essa mensagem para o Bob. Digamos que eles querem criptografar essa mensagem. Pode ser algum. Vamos fazer aqui que ela quer criptografar com IS128. O Bob aqui ainda não tem informação nenhuma. Vamos preenchendo na medida em que aparecer. Muito bem. Então, vamos verificar quais comandos nós precisamos aí para começar a gerar a chave pública e privada de Alice e de Bob. Primeiro, com o de Fihelman, nós precisamos gerar os parâmetros. Então, o open.ssl, esse é o comandinho, dh.param. Menos h, eu tenho as informações de como gerar os parâmetros do difihelman, dh.param, difihelman.parâmetros. Eu posso usar aqui várias informações, mas o que eu preciso simplesmente é informar o número de bits. Então, eu coloco aqui, dh.param, 1024 bits. Vamos usar aí um número padrão aí para testar. Pode ser aí 2048, 4096, aí é uma chave boa para a difihelman. E salvar essa informação em um arquivo. Arquivo.parâmetros.pm Bom, esse arquivo.parâmetros.pm pode ser gerado por qualquer um deles. Não precisaria gerar aqui com Alice. Poderia gerar com Bobri, poderia gerar até mesmo com um terceiro. E o formato.pm significa Privacy Enhanced Mail. É um formato antigo de e-mail aí para... É um formato antigo de arquivo para ser utilizado no envio de e-mails. Mas, mas essa informação é... Mas, hoje em dia, os e-mails utilizam protocolo MIME. Então, essa informação acabou ficando aí como... Sendo bem utilizada aí no meio da criptografia. Para armazenar chaves, parâmetros e demais informações, como certificado digital também, na parte da criptografia. Vamos gerar esse arquivo. E vamos verificar o seu conteúdo. Aqui ele está gerando um número primo gigante ali para esse parâmetro. Vamos ver como ficou esse arquivo. Vejam que esse arquivo, desde os nossos primeiros vídeos, a gente trabalhou com base64. Ou base64, né? Vejam que a informação é em binário, mas, como a gente verifica aqui, ela está apresentando para nós em base64. Ok. Posso ver o conteúdo desse arquivo? Posso, mas eu vou fazer isso com o Bob. Então, esse é o passo que eu vou fazer aqui. Vou enviar esse arquivo para o Bob. Vamos desenhar aqui, fazer a nossa ilustração. Nós temos aqui agora o arquivo. E esse arquivo, ele é copiado para o Bob. É uma informação pública, não tem problema ser capturado pela rede. Então, o Bob vai receber e a Alice vai enviar os parâmetros de FHEL. aqui está o Bob, pode conferir o OpenSSL. Tem outro comando agora, que é o piki. Não, perdão. DH parâmetro. Menos in, a gente coloca o nome do arquivo. Se eu colocar menos texto, ele imprime tudo em texto. Tanto a informação decifrada e a informação decodificada e codificada em base64. Aqui eu tenho o número primo, gerador, já decodificado. Se eu colocar o menos no out, ele vai mostrar só a parte decodificada. Então, o número primo, gerador. Esse é o número primo que ele gerou ali. Que ele ficou gerando naquele início de momento. Que a Alice gerou. Que a Alice gerou naquele momento inicial. Então, beleza. Agora os dois têm o parâmetros ponto PM. Os dois agora podem fazer o seguinte. Eles podem, vamos desenhar aqui, os dois vão gerar um arquivo privado. Vamos dar o nome aqui do arquivo de Alice. Priv.pn. Ninguém pode saber desse arquivo. E o Bob também vai gerar uma chave privada para ele. Bob.pn. Essa informação é privada. Só a Alice pode saber a sua chave. E só o Bob pode saber a sua chave. Vamos gerar esses arquivos então. Então vamos lá. Então aqui. Alice.priv.pn. E aqui Bob.priv.pn. Uma informação privada. Com a máquina da Alice e Bob. Os dois podem gerar a sua própria chave privada. Então esse comandinho novo agora. Open SSL. Gen.pkey. Menos H. Aqui eu tenho as informações. Na verdade eu preciso apenas passar o arquivo de parâmetro. E guardar no arquivo de saída. Então. Open SSL. Gen.pkey. Menos in.param. Opa. Menos param file. Coloco o nome do arquivo parâmetros.pn. Menos alt. Coloco o Alice.priv.pn. Se eu verificar esse arquivo. Nós vamos ver que ele é um formato .pn. Como base 64. Posso verificar o conteúdo. Open SSL. P.key. P.key é agora um comando novo. Menos in. Alice.priv.pn. Menos text. Menos no alt. Eu consigo ver o conteúdo. O conteúdo da chave privada da Alice. O arquivo contém. O arquivo da chave privada. Contém a chave privada. A chave pública. Ou seja. Eu posso extrair essa chave pública daqui de dentro. E os próprios parâmetros. Os parâmetros de f-realm. Que é o número primo e o gerador. Então eu tenho essa informação. O Bob vai gerar uma chave privada diferente. Olha só. Open SSL. Gen.p.key. O arquivo de entrada. Paranfile. Parâmetros. Menos alt. Bob.priv.pn. Open SSL. P.key. Vamos verificar o conteúdo. Menos bob.priv. Menos text. Menos no alt. O no alt ali a gente sabe que é para não imprimir o arquivo em base 64. Mesma coisa. Olha só. Só não é o mesmo conteúdo. As chaves privadas são diferentes. Olha só. Somente o Bob sabe a chave dele. Somente a Alice sabe a chave dela. Chave privada. Chave pública. Número primo e número gerador. O que nós precisamos fazer agora no próximo passo. É extrair a chave pública entre deles. E fazer eles trocarem essas chaves públicas. Para daí gerar uma chave simétrica. Então vamos fazer aqui. Alice vai gerar uma chave pública. Essa informação pode ser pública. E o Bob vai gerar uma chave pública. Bob.pub.pn. Essa informação pública. Então vamos lá. Na prática é só extrair de dentro do arquivo da chave privada a chave pública. Que é esse comando aqui. O mesmo comando anterior. Só que. Open SSL. PQ. Menos in. Alice priv. Agora menos pub out. Eu passo. Eu coloco essa opção de menos pub out. Menos out. Alice. Pub. P.m. Pronto. Já gerei a chave pública da Alice. Posso verificar. Open SSL. PQ. Menos in. Alice. Pub. Menos pub in. Eu tenho que informar que é uma chave pública de entrada. Menos text. Menos no out. Agora eu consigo verificar o conteúdo. Vejo que o conteúdo da chave pública não contém a chave privada. É bom conferir sempre. Se a chave privada não está indo por engano. Para a rede pública. Então aqui é a chave pública. Número primo. E o gerador. Agora o bob faz o mesmo procedimento. Open SSL. PQ. Menos in. Bob priv. P.m. Menos pub out. Menos out. Bob pub. P.m. Gerando a chave pública. Posso conferir. Open SSL. PQ. Menos in. Bob pub. Digo que é a pública que está sendo enviado na entrada. Menos text. Menos no out. Conferir. Vê se tem a chave privada aqui. Não tem. É só a chave pública. O primo gerador. Ok. Então agora eu tenho esses arquivos. O nosso desenho é o seguinte. O nosso desenho. Alice. Aqui tem o Alice. Pub.p.m. Essa informação é pública. Nós vamos mandar uma cópia para o bob. Alice.pub.p.m. E aqui nós temos o bob.p.p.m. Essa informação é pública. Vamos mandar uma cópia para a Alice. Então aqui nós temos bob.p.p.m. Vamos fazer essa troca de informação entre eles. Então aqui o bob vai receber. Vamos fazer aqui um clear. Receber. E aqui a Alice. Enviar. Alice. Muito cuidado nessa hora. Enviar a chave pública. E aqui a Alice vai receber e o bob vai enviar a chave pública. Muito bem. Eles acabaram de trocar a chave entre eles. Então aqui o bob tem uma cópia da chave da Alice. E a Alice tem uma cópia da chave pública do bob. Próximo passo agora. A gente já está chegando ao que interessa ali. Que é a chave simétrica. Então vamos extrair agora a chave simétrica. Ponto binário. Não ponto p.m. É uma informação confidencial. É somente entre eles. É uma informação privada. Vamos colocar como confidencial. Uma informação que somente eles vão ter acesso. Ela é confidencial. Coloquei confidencial porque Alice e Bob podem saber. Ou não podem confidencial entre eles. Não é privada porque se fosse uma informação privada. Alice não saberia a chave simétrica. Que Bob também sabe. Seria uma informação somente dele. Seria uma informação individual. Mas como os dois compartilham a mesma informação. É confidencial. Muito bem. Prosseguindo aqui o nosso exemplo. Vamos extrair a chave simétrica. Como eu posso fazer isso. Tem um comando agora que é o pq útil. Então o pssl pq utl menos h. Eu tenho as opções aqui do pq útil. Eu vou fazer o seguinte. O pssl pq útil. Vou mandar menos derive. Entre as duas chaves. Chave de entrada in key. É a chave pública da Alice. Pública não. Perdão. Privada da Alice. O peer key. Esse peer key não aparece aqui no help. Deve ser algum erro do programador. Mas nós sabemos que ele funciona aqui junto ao comandinho. Peer key bob public.pm. Eu vou fazer um xdump para mostrar na tela. xdump vai mostrar na tela. Menos xdump. Está aqui a chave simétrica. Na prática. Essa chave simétrica tem que aparecer também para o bob. Então. Open SSL pq utl menos derive menos in key Alice pub não. Bob priv. Menos peer key. Agora sim a chave da Alice pub. Vamos colocar o menos xdump aqui para a gente ver se bate o valor das duas chaves. Vejam que a chave simétrica começa com 75E7 4D. No outro também termina com 0241A 0241A. Isso quer dizer que deu certo. O Diff Hellman fez uma chave simétrica para eles. Então aqui está. Vamos desenhar. Então aqui nós temos a chave. Não geramos esse arquivo ainda. Mas vamos gerar agora no próximo comandinho. Nós temos a chave simétrica.bin. Essa chave simétrica eu consegui gerar com a chave privada da Alice e a chave pública do bob. A chave privada do bob e a chave pública da Alice. Me permitiram gerar essa chave simétrica. Agora nós vamos cifrar o mensagem.txt também já na sequência. Então vamos lá. Então aqui. Aqui. Vamos guardar essa. Ao invés do menos xdump vamos guardar esse arquivo menos alt chave simétrica ponto bin. Aqui também. Menos alt chave simétrica ponto bin. Xxd chave simétrica ponto bin. Eu tenho aqui 16 bytes na minha primeira linha. É o suficiente para fazer o AS128. Vamos usar aqui só para exemplo. Para ilustração. Os primeiros 16 bytes. Ou 128 bits. Que cabem aí como chave simétrica para o AS. Então vamos. Aqui vai até o A5.05. Então OpenSSL. Vamos usar o xxd. O xdump menos ps. Para pegar a informação completa. O chave simétrica ponto bin. Isso aqui vai até o A5. Então a partir daqui nós sabemos que tem 16 bytes. Ou seja, 128 bits. Agora sim. Agora com a máquina da Alice eu vou gerar um arquivo aqui. Mensagem ponto AES. Que pode ser publicado. Porque ninguém vai decifrar o que acontece lá dentro. Então OpenSSL. Acho que não fica interessante aqui. Vamos deixar como criptografia. OpenSSL. Em que agora é um passo que a gente todo mundo conhece. A gente já fez nos vídeos anteriores. CBC. Menos K é a chave simétrica. Menos IV. Vamos colocar zero. Só para ilustração. No salt. Menuzinho. Arquivo. Mensagem.txt. Menos alt. Mensagem.is. Certo? Agora nós podemos aqui enviar essa mensagem TXT. AES para o Bob. O Bob pode decifrar na outra ponta. Então eu tenho aqui. Vamos colocar no desenho também para a gente acompanhar. Então com essa chave simétrica nós pegamos uma parte. Uma parte dessa chave simétrica nós geramos aqui. Mensagem ponto AES. Essa mensagem nós vamos enviar para a Bob. E aqui, claro, com a chave simétrica nós vamos cifrar, né? Aqui a mensagem. E aqui com a chave simétrica nós vamos obter aqui. Mensagem ponto TXT que é uma mensagem confidencial. Então é só encerrar aqui o nosso laboratório. Então aqui nós vamos ter por final aqui a mensagem que a Alice queria enviar para a Bob na última linha. Vamos remover aqui. Muito bem. Então o Bob recebeu. A Alice vai enviar mensagem ponto AES. Agora sim a mensagem não vai ser decifrada pela rede, né? E aqui o Bob pode openSSL. Vamos fazer aqui um XXD ponto PS menos chave simétrica. OpenSSL enc menos D menos AES 128CBC. Menos K agora eu coloco a chave. Aqui vem os 128 bits iniciais. Menos IV zero. Menos no salt. Menos in. Agora eu posso colocar mensagem ponto AES. E como resultado é a mensagem desse criptografado. Pessoal, de Fihelmer é isso. Para a gente ter uma noção, nos próximos vídeos aí a gente avança nas próximas chaves públicas. Obrigado pela atenção e até a próxima.